E a Polícia Militar de São Paulo passará a usar câmeras nos uniformes com o objetivo de coibir a violência. E o repórter Luciano Penteado tem mais informações. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Pois é, inicialmente mil câmeras de alta resolução serão instaladas em um dispositivo acoplado bem no ombro aqui do uniforme dos policiais. Segundo a corporação, o objetivo é agravar ações policiais, como por exemplo abordagens e também ajudar no transporte de pessoas suspeitos ou criminosos nas viaturas. O projeto vai custar a PM aqui de São Paulo cinco milhões de reais no total, não é? E o principal objetivo, segundo a polícia, é reduzir a letalidade policial e também aprimorar a qualidade das provas judiciais. Nesta primeira etapa, essas mil câmeras serão instaladas nos uniformes de policiais de quatro batalhões aqui da capital, que são eles, Freguesia do O, Moca, Capão Redondo e Heliópolis e em dois do interior e litoral do estado, Santos e Sorocaba. São os seis locais que, segundo a polícia, apresentam os maiores índices de violência da própria polícia. Bem, a licitação para aquisição desses equipamentos deve ser finalizada nos próximos dias, porque a polícia está aguardando o fim de uma pesquisa, de um relatório inspirado em relatórios feitos em outros países, onde a mesma ideia dessas câmeras deu certo, como Estados Unidos e também no Reino Unido. A gente reforça que essas imagens serão classificadas como sigilosas, portanto não poderão ser acessadas pela lei de acesso à informação e nem pelas próprias pessoas envolvidas nos inquéritos, ficando, portanto, restritas às autoridades. Voltamos ao estúdio.